Música Apesar da capital gaúcha ter amanhecido com muitas nuvens, a nebulosidade diminui nesta terça-feira e o sol já aparece em boa parte do estado. A tendência é que o tempo fique aberto durante a semana, mas as temperaturas vão seguir baixas. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 7 e 16 graus. A mínima é ainda menor em Uruguaiana, 4 graus, com máxima chegando a 16. Em Erechim, no norte do estado, mais frio ainda, mínima de 2 graus e máxima de 11. Música A Uber foi a única empresa a apresentar proposta para a adoção da Orla do Guaíba. A oficialização ocorreu nesta manhã na Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Hoje, são mais de 50 praças ou parques municipais adotados por empresas e a nova parceria deve seguir as mesmas regras de publicidade. Não é propaganda de produtos ou promoções, são placas institucionais que vão assinar o local de que aquela empresa está cuidando. Nós acreditamos que no local a publicidade seja mínima. Por quê? Porque quando a lei foi criada não tinha divulgado a internet como tem hoje, redes sociais. Então, o foco do marketing certamente vai ser pela internet. Em contrapartida, a Uber vai fazer a manutenção de toda a área, que inclui as duas rótulas e os canteiros centrais da avenida Edivaldo Pereira Paiva, a praça Júlio Mesquita em frente à usina do gasômetro e o trecho 1 da Orla do Guaíba, até a rótula das cuias, já revitalizado. A manutenção, corte de grama, até mesmo o cuidado com os banheiros, então o recolhimento de lixo, então é todo um trabalho que vai nos garantir uma economia de aproximadamente 700 mil reais por ano. A empresa tem 15 dias para apresentar o projeto. A expectativa é de que a manutenção seja assumida a partir de agosto. Legenda Adriana Zanotto